Tem muita gente perguntando aí como é que eu faço meu sistema de filtragem Eu vou fazer um vídeo aqui agora Mostrando pra vocês poderem ver como é simples o sistema E não tem nenhum segredo não Vou detalhar aqui tudinho como é que é feita a filtragem da água dos meus peixes Vamos começar por aqui, onde a água é captada O meu sistema é overflow Como aqui ainda tá os alevino Eu fiz aqui esse sistema ali Então a água é captada ali embaixo Sai pra fora da caixa Aqui, na mesma situação, a diferença é que A saída aqui, os peixes aí da frente Olha lá, tá vendo como é que tem a captação da água lá É a mesma coisa Coleta a água ali embaixo Sai pra fora da caixa Aí ó Água saiu ali Entrou ali naquela geladeira Né? Dessa outra caixa aqui Sai aqui Nessa Bacia de tanquinho aqui É como funciona Aqui é o decantador Né? A água sai aqui ó E as fezes vão ficando Depositadas ali embaixo Né? Vou passar a glapé aqui Não sei se vai conseguir pegar na filmagem aí Tá um reflexo danado aqui Então o que acontece Se aqui É o decantador daquela caixa Não tá usar levinho Né? Olha lá Tá vendo? Isso aqui é só daquela caixa lá Eu fiz essas divisões aqui ó Tá vendo? Tá água vai E as fezes decantam tudinho lá Também passa um pouco pra cá Aí de tempo em tempo Minha mãe vem com essa mangueira azul aqui ó E suga Mesma coisa ela faz aqui ó Ela abre essa mangueira ali embaixo E suga essas fezes aqui Aí do tanquinho Tá aqui ó A água entra aqui E lá dentro tem um cano Que solta essa água mais ou menos aqui assim ó Certo? Aqui era meu antigo decantador Vou estudar aqui só pra questão de De praticidade Pra não precisar desmachar o sistema aqui Porque você pode ver É muito fundo Ficava Ficava muito ruim Pra poder Sugar as fezes lá no fundo Aí eu coloquei esse aqui Fica mais Alto ó Fica bem prático pra minha mãe Né? Aí Desse decantador A água entra aqui E a da outra caixa Entra aqui também ó Então a água das duas caixas Junta aqui Nesse primeiro filtro Né? Como é que funciona esse filtro aqui? Aí dentro não tem nada demais da conta Aí dentro tem Lá embaixo tem umas Umas brita Um saco de brita Você pega esse saco aqui ó De laranja E faz umas trouxinha pequena Não enche ele todo não Senão fica pesado demais da conta Eu coloco menos da metade Dentro dele aqui De quando é caco de tijolo É... Brita Né? É... Argila expandida você pode pôr mais Né? Que ela é mais maneira né? Porque se você encher cara Fica ruim demais pra tirar esse trem daí de dentro Quando for preciso Então aqui eu vou falar como eu faço Ali embaixo Começam lá de baixo Tem umas brita Depois vem um... Argila expandida Aí vem... Uns caco de tijolo Certo? Depois vem mais brita Aí tem uns... Uns pedreiros de calcário Que parecem umas brita pequenininha É pra poder controlar meu pH E depois eu começo a colocar Saco de laranja de cebola Sei lá E dentro tem uns... Não sei É muito mesmo É um... Tipo assim Um tanto assim ó De... Saco de laranja de cebola Né? O segredo aqui É o que? Na hora que você for colocar Essas pedras As britas Argila expandida Os caco de tijolo Entendeu? Você tenta colocá-la de uma forma Que eles ficam bem unidinho A outra Que não cria passagem na água Tipo assim Criar um canal Pra água passar Só naquele local Você tem que fazer de uma forma Que a água Passe uniformemente Por todas essas pedras Né? Você fazendo assim A filtragem vai ser mais eficiente Aí depois você coloca Todas essas Argila expandida Brita E a quantidade Aqui dentro também Tem um saco de carvão Tá aí Porque eu coloquei no início Mas eu não creio Que isso faça alguma diferença Né? Então tá aí Nunca atrapalhou Nunca deu nada Então Deixo aí E aqui no final Coloca a manta acrílica Né? Você coloca ela bem assim Né? Aqui você pode ver Ó Conforme essa manta vai sujando A água vai subindo A água vai subindo E eu até fiz um ladrão Ali ó Que quando minha mãe Tá muito ocupada Que ela tá sem tempo Ela não tem como É... Ela tem as outras coisas Dela pra fazer também Aí essa água Ela vem subindo 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 aqui ó Aí ela começa Eu fiz esse ladrão Pra ter como É... Ter essa tranquilidade Que não vai transbordar Que ele vem E já cai direto Nesse outro aqui ó Tá vendo? Então aquela água Que entra ali em cima Ela é coletada Aqui embaixo ó Tá vendo? Aqui tem duas saídas Por quê? Porque eu juntei água Das duas caixas Né? Se eu puder deixar Um cano só aqui Eu não ia conseguir Escoar essa água Aí sobe E entra aqui Tá vendo? Aqui é o mesmo sistema Do outro ali ó Com exceção Que aqui eu tenho Uns conduítes De... Esses conduítes De construção Eu coloquei aí Na época eu vi O pessoal falando Que era bom Mas também sim Não faz diferença não Mas tem conduítes Argila expandida Tem um pouco De pedra dolomita Aí dentro também Caco de tijolho De telha Né? Mais saco De laranja Saco de cebola E a manta Que ele tem no final Né? A mesma forma Do outro ali Tenta colocar De uma forma Bem unidinha Né? Pra água Ter uma passagem Uniforme Por todas as mídias Né? Daqui Já volta Pra as caixas De novo As bombinhas Já puxam Esse outro aqui É só um reservatório De água Pra eu ter uma certeza Que não vai faltar água Entendeu? Uma eventualidade Acontecer algum problema Aí Tem uma reserva Porque aqui ó Eles são interligados Ali ó A água desse tambor Aqui Ela passa Porque o outro ali Se a água For baixando Então aqui ó Tá as bombinhas Né? Tem uma bombinha aqui ó Tá vendo Essa mangueira transparente A mangueira preta lá No fundo Bombinha de mato De lavar A mangueira transparente Manda água Pra essa primeira caixa E a mangueira preta Manda água Pra caixa de lá Aqui É a passagem Da água Da geladeira Pro tambor ali Certo? Então esse é O meu sistema De filtragem Né? Eu tenho esses dois tambores Maiores aqui Que são meus filtros Né? Eu creio que a grande eficiência aqui É o decantador Que ajuda demais Dar conta Porque Aqui ó Não chega fezes aqui As fezes Já fica tudo aqui ó Fica tudo parado aqui ó Entendeu? E fica parado Ali também Então é isso aí Então aqui Minha mãe usa essa Essa própria Água Que ela Coleta juntamente Com as fezes aqui Pra tá molhando As plantas da horta Dela aqui ó Que é um excelente adubo Então não precisa nem de adubo Só a água com as fezes Dos peixes Que já é o suficiente Pra ela Aguar as plantas dela aí E o meu sistema De filtragem É esse aí ó Se vocês tiverem Alguma dúvida Alguma coisa aí Que vocês Acho que eu ainda não Falei bem Pode me perguntar Que eu respondo aí Com o maior prazer Né Mas o que eu faço Pra minha água Se manter limpa É isso aqui Não tem mais nada E um detalhe Aqui não tem TPA A única água A única água Que é retirada aqui É a água Que é retirada Juntamente Com as fezes Pra poder fazer a limpeza Do sistema Aí minha mãe Tira em média Um ou dois Desse aqui por dia Não sei Né Eu acho que quando ela Tá precisando de molhar Marrar as plantas Ela tira um pouco mais Também Né Mas eu Quando eu vou fazer A limpeza Aqui eu mesmo É não dar Nem um tambor Daquilo ali Pra poder limpar Ali onde a geladeira Né E onde esse decantador Dessa caixa Aqui né E o resultado Da filtragem É essa aqui Ó Já mostrei No início Pra vocês Né Olha aí Que beleza Vamos ver se dá Pra aviar As botelas Aqui O retorno da água Tá ali ó Olha lá Que água retorna Olha o retorno Da outra caixa Então não tem segredo Segredo É você fazer Uma filtragem Aqui Arrumadinha Né Isso aqui ó Não tem limpeza Nesse aqui também não A única coisa Que faz limpeza Aqui é das mantas As mantas Quando vai ficando Muito chuja Aí tira Lava Coloca Outros aqui No local Né Mesma coisa aqui Né A limpeza Que eu faço Aqui É nos decantadores Pra poder tirar As fezes Dos peixes Vem na caixa D'água Só Né Vou ver aqui Vou até mostrar A parede Dessa Esse aqui é branquinho Era branco Olha a situação Disse aí Tá vendo Olha a situação Desse decantador Aqui Olha aí Tá vendo Então valeu Estamos aqui Tchau 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 Tchau